A Priscila Santos, conhecida como Rainha dos Revoques, é uma mulher que o movimenta milhões. E claro, tem muitos processos na justiça contra ela. Hoje, a Delegacia de Defraudações fez essa operação para cumprir oito mandados de busca e apreensão. E um dos alvos era na casa dela. Só que estranhamente, na noite de ontem, a digital influencer, conhecida aí na rede social, porque tem muitos seguidores, saiu de casa dizendo para as pessoas que estavam em casa que não voltaria e não saberia quando ia voltar para casa. Agora, para falar desse assunto aí, dessa operação, a gente conversa com o doutor Alan Luchardo. É Alan, tá, Isabel? Ele acabou de me corrigir, que falou que as pessoas sempre falavam o nome dele errado. Doutor Alan, é muito importante essa operação de hoje, porque para cumprir mandado de busca e apreensão, para pegar mais detalhes, mais documentos que possam corroborar a investigação que estão fazendo com relação a essas fraudes aí, que são imputadas contra ela, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Isabel, boa tarde, telespectadores. Essa operação de busca e apreensão foi montada visando oito alvos, oito endereços, em que visa-se, visava-se a apreensão de documentos eletrônicos, justamente para juntar esse material probatório na investigação que está em andamento na defraudações, que versa sobre o crime de estrelionato, a situação criminosa, mais especificamente de fraudes em leilão. A gente apurou que há vários milhões que não foram repassados a órgãos governamentais pela empresa. Nós temos as informações superficiais que estão sendo melhor esclarecidas de que leilões de automóveis apreendidos estariam ocorrendo de forma irregular. E tudo isso visa, a operação de hoje visa exatamente a colher material para fornecer material para essa investigação. Só a dívida dela com o Detro passa de dois milhões de reais e também com o local onde tem a empresa dela alguns milhões de reais que essas empresas já cobram na justiça. O doutor Alan Luchardo está aqui, conversa com você também a partir de agora, Isabela e Benito. Doutor Alan, é a mesma coisa de Isabela. Eu imagino o seu desespero. Me contaram que desde o começo você já assumiu o Alan, mas é Alan, nunca mais eu vou errar. Doutor Alan Luchardo, a Priscila, só para o pessoal entender em casa, ela é suspeita dessas fraudes. Como que funcionava o esquema investigado por vocês? Primeiro que a gente viu lá na casa, né, uma mansão num condomínio extremamente luxuoso, onde moram cantores, onde as casas passam de cinco milhões. Ninguém tem crime por ter casa grande ou por ter mansão. O problema é a fonte de renda e o esquema para chegar até nisso. Porque o que me chama atenção, no caso da Priscila, é que já era conhecida como Rainha do Reboque, já tinha toda essa história e também tinha nas redes sociais algo muito fortíssimo, falando sobre empreendedorismo, sobre como ganhar dinheiro. Agora uma coisa é ganhar dinheiro, outra coisa é participar de fraude e esquema criminoso, né doutor? Bom, então realmente ela é uma mulher muito ativa, ela é muito aguerrida, determinada, então nas entrevistas que ela já deu ao longo do tempo, a gente mostra isso, ela faz questão de frisar isso. Então isso leva ao empreendedorismo. Agora é óbvio que o empreendedorismo, veja aqui, tudo isso está sendo apurado nesse inquérito, ainda não há nenhum tipo de certeza em relação a nada, tudo sendo objeto de investigação. Então esse empreendedorismo é claro que tem que ser levado da forma séria. Então, por exemplo, ostentar em redes sociais não tem problema algum, desde que o dinheiro, as circunstâncias sejam lícitas, não é isso? Então, mas o que a gente está apurando na área criminal é exatamente esse não repasse de valores aos órgãos governamentais, seja pelas apreensões, pelas estadas dos veículos nos depósitos, as diárias do depósito, seja o dinheiro dos leilões dos veículos arrematados. Então, a gente verificou que há inúmeros lesados nisso. O Detro, com vários milhões de reais, que não recebeu, proprietários de veículos que tiveram seus bens arrematados, leiloados, também não receberam em algumas situações. Nós vemos também que a parte trabalhista também, não que seja o caso dessa investigação, mas de qualquer maneira há dívidas com empregados também. Então, tudo isso está sendo levado em consideração e hoje culminou exatamente na colheita de material probatório para fortalecer mais ainda o que a gente está apurando aqui. É conhecida como Rainha dos Reboxes, mas as pessoas apontam também como Rainha da Sucata, porque muitos dos veículos lá tinham objetos dos veículos roubados e que isso também viraram provas, né? Denúncias que chegaram à delegacia, não só de peças que eram roubadas, como funcionários até que eram obrigados a comer no chão. Tudo isso também acaba sendo apurado, né, doutor? Essas denúncias todas que acabaram sendo feitas. Na verdade, tudo que foi ventilado é inserido na investigação, até a título de esclarecimento. Então, as pessoas foram chamadas aqui e acabam rebelando fatos do dia a dia, de como funciona o dia a dia da empresa, da situação empregatista, etc. Mas, de qualquer maneira, há também relatos que diversos automóveis sumiram, desapareceram em determinado depósito. Tudo isso é objeto dessa investigação também. Então, essa investigação prossegue agora com análise do material obtido. Doutor Allan, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso é uma pergunta muito sincera, porque assim, a gente só viu a foto gigantesca da Priscila lá, um pôster na casa, mas ela não estava presente. Você trabalha com a possibilidade que ela já sabia que a polícia ia dar um bote de busca e apreensão na casa dela? Olha, tudo é possível. Agora, ela não estava em casa, saiu de casa aonde. O senhor assessor estava lá, que também faz parte da investigação, inclusive é um dos arrematantes. Essa é a outra linha que a gente está verificando também. Algumas pessoas ligadas a ela, pessoas de relação íntima, acabavam arrematando veículos em leilões. Então, a gente está apurando isso, a gente está apurando as informações de que sequer alguns veículos eram efetivamente pagos, apesar de arrematados. Então, tudo isso está sendo objeto a essa investigação. E um dos envolvidos, que era assessor dela, estava na casa no momento da busca e apreensão. Ela não estava. Agora, em que circunstâncias, eu não posso afirmar. Poderia ter alguma coisa relacionada à lavagem de dinheiro? Porque se um funcionário arremata um veículo, de onde vem esse dinheiro para arrematar o veículo e esse veículo permanecer ainda nos trâmites da empresa dela? Teria alguma coisa também relacionada à lavagem de dinheiro, doutor? Olha, nada é descartado. Até porque lavar dinheiro é limpar, não é isso? O dinheiro. Obtido de forma ilegal. Então, tudo isso vai ser levado em consideração para modificar a eventual tipificação penal, algum crime, não sei o que lá, para inserir. Enfim, para trabalhar com os fatos. Então, vou esperar a análise do material provatório. A gente trabalha com fatos provados e testemunhas e finalizar a inquérito o mais breve possível.